A Kelly Manzola, pastor, o que é galardão? Gente, galardão é recompensa. É Jesus te dar uma recompensa por aquilo que você fez para ele. Quando a Bíblia diz, Jesus disse, né? Qualquer um que dê um copo d'água para um dos meus pequeninos receberá um grande galardão nos céus. Então, tudo que a gente faz na vida para a glória de Deus, um louvor que você canta, um momento de gratidão, de arrependimento, um testemunho que você dá, uma oferta que você dá, tudo que você faz para a glória de Deus, aquilo traz galardão. Esse é o meu grande medo, sabe, gente? De chegar lá e não sobrar muita coisa. Mas o galardão tem muito mais a ver com o teu coração, com a motivação do teu coração. Quando a gente ama Jesus e vive para ele, e usa os nossos dons, nossos talentos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa vida, ele se agrada. Gente, esse momento aqui que nós estamos num sabadão, num sabadão você podia ir, está curtindo a vida. Não, você está aqui ouvindo a palavra. Isso vai trazer galardão para a sua vida. Não tenha dúvida, viu? Em nome de Jesus eu declaro. Por exemplo, como uma pessoa vai viver no céu sem galardão? Excelente pergunta, viu, Lucas? Muita gente questiona, mas o que é o galardão? É uma posição que a gente vai ter no céu, né? Eu não acredito nisso. O que é? São roupas mais bonitas do que outras? Eu também não acredito nisso. Galardão é uma porção do conhecimento de Deus que vai ser ministrado para o seu coração. Era como se uma pessoa entrasse no céu e ela começasse do zero. Ela vai passar a eternidade recebendo, né? Lá não vai ter tempo, mas a cada segundo, vamos usar isso até de maneira, né, para vocês entenderem. A cada segundo que vai passando, ela vai recebendo mais de Deus. Então, ela já não está mais no zero. Vai crescendo, vai crescendo e vai passar a eternidade tendo comunhão com Deus cada vez mais e conhecendo mais a Deus. Contudo, a pessoa sem galardão começou do zero. O outro começou do 50. O outro começou do 100. Mas é algo que ninguém vai saber quanto ele tem. Cada um vai saber o que tem, mas não vai saber do outro, tá bom? Então, vamos lá.